Música A verdade é que está fugindo de seu sangue As respostas estão vencendo aqui Música Música Fala galera aqui, falau, pek Fala galera aqui, falau, colou Fala galera, como é o swike E aí galera, beleza? Fê, bato, isso aqui E aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Thay E aí galera, beleza? E aí galera, no vídeo de hoje estaremos jogando Chaves da Sorte Que foi muito pedido por vocês nos comentários Do vídeo do último que a gente gravou Que era o Bob Esponge da Sorte E é bem legal porque a gente vai fazer uma homenagem E a gente, pra começar a falar sobre o mapa E falar sobre a homenagem, a gente vai fazer uma coisa bem interessante Como vocês sabem, no último Bob Esponge da Sorte O Thay fez a voz do Bob Esponge, né Thay? Faz um pouquinho aí pra galera ver E o Thay consegue imitar várias vozes De várias pessoas, de várias personalidades E uma personalidade que tem Tipo, acho que na verdade tudo a ver com o Chaves É quem, Thay? Quem? Quem? Pra mais, olha só, tô chegando aqui pra mostrar Pra vocês que eu comprei esse seriado Pra passar no meu canalzinho Sim, seu e o Santos Então galera, o Thay vai falar um pouco aí Sobre o mapa do Chaves da Sorte, como funciona Pra quem não sabe, então eu vou explicar um pouco mais Dessa homenagem que vocês pediram pra gente fazer bastante Nos comentários do último vídeo do Bob Esponge da Sorte Então começa aí, Thay, vai com você Papai, mas olha só pessoal Vou explicar um pouquinho pra vocês Nós temos duas ilhas aqui Com dois Chaves gigantes Separados aqui Duas emissoras diferentes E cada um vai nascer num canto específico da ilha Vai ter que liderar pra pegar os itenzinhos E daí o objetivo principal Olha só o objetivo... Ai, não me consola Sacanagem O objetivo principal disso tudo é o seguinte Temos que subir no Chaves Acima da coroa dele Destruir o que, meus amigos? A Obisínia A Bedrock E vai ter aviãozinho? Bedrock? Bedrock não vai destruir não A Bedrock não, desculpa Olha só que tem que destruir Mas se é lá A Obisínia Então quem vença o melhor time Agora eu vou mandar pra vocês Isso é só um aviãozinho de cem reais Olha aí Eu quero ver quem tá da cana que o aviãozinho O que é o aviãozinho? Papai, um grande abraço pra vocês Que vença o melhor? Ai galera, depois eu sei o que é maravilhoso Eu acho que é o melhor de todo mundo Quem tá da cana que o aviãozinho? Mas galera Seguinte Os times serão Eu, Mike e Conlo Quem fez o mapa? Conlo fez o mapa? Então se você quiser o mapa Vai estar aqui na descrição do vídeo O único porém Que o mapa não vai estar com as Lucky Blocks Então fica aí a gosto De você colocar Lucky Blocks ou não A gente escolheu colocar 100 Lucky Blocks Pra download Porque ficaria melhor Caso você queira jogar esse mapa só com PVP E não necessariamente com a Lucky Blocks Então assim qualquer Minecraft pode abrir Né Conlo? E também o outro time é quem? Quem que é o time? Quem que é o outro time? Que eu não sei O outro time é eu, o JV E o Fê Potera A visão vai ser do Fê Batista Então vão lá no canal do Fê Batista Tem outra visão E a outra visão vai ser no canal do PEC e do Mike Beleza? Exatamente Todos os canais estão na descrição Não se esqueçam de passar lá Tem conteúdos legais também No vídeo do canal do JV Que é esse canal mesmo Mas tem vídeo legal Que eu quero também Tá bom? Mas aí galera, vou começar o mapa Vamos começar Vamos começar com o outro Se eu perder esse Luke Blocks Você pode me chamar Não, não, vou falar Se eu perder esse mapa Vocês podem me chamar de capila por dois vídeos Nossa, vou chamar de capila Quer dizer que a gente não vai porque eu não quero perder Mas vamos lá então, bora Não, calma, calma Se eu perder Contradizendo a aposta do Mike Vocês podem me chamar de loirinha do Tia por dois vídeos Meu Deus, é agora, é agora É agora, é agora Eu vou fazer o concurso da minha emissura A nova loira do Tia Vamos pro vídeo então, vamos pro vídeo Vamos Começou então, vamos lá então Bora, bora, bora Vamos lá então, lembrando galera Pra quem perguntar se o Celbit Porque o Celbit não está participando Já que ele participou da última Ele está doente, está dormindo Sim Sim, ele pediu pra gente gravar sem ele mesmo Então vamos lá então Seguinte, quando já que você conhece o mapa Fala pra gente os segredos desse mapa Que ele possui Já achei o segredo Tem ferro aqui, muito ferro Tem aeron, muito ferro Pera aí galera, é até a desvantagem Porque o Conlon, ai meu Deus, o Conlon construiu um mapa né Então o Conlon sabe de todos os segredos Mas é que tá, o mapa não tem muitos segredos Pra falar a verdade O único segredo grande é o ferro Mas é espalhado aleatoriamente Que ele usa com o Word Edition né Conlon Uhum Então não tem muito essa de conhecer os segredos É, se fosse tipo um mapa corrida pela lã O TNT Ors até poderia ser Só que não é Então tá bem igual a situação Eu acho que o Conlon esconde Hogwarts Atrás dessa pedra aqui Cara vendo, eu quero ver Hogwarts Vou botar pra Nine aqui Ah viu o Hogwarts aqui ó Esse carval chama Hogwarts Olha o Hagrid aqui Olha o Hagrid O Hagrid é o que? É o Chaves gigante Olha o Harry Potter aqui ó Galera lembra que a gente tem que proteger o Chaves hein Vamos proteger ele Ninguém vai relar Comerta com os bolanos Ninguém relar não sei não o Chaves Ninguém relar não sei Com todo o meu coração Ué então Deixa eu pegar um ator aqui Meu Deus do céu Não sei Olha lá O Conlon não voltou Não botou o crafting table E uma coisa hein Você tá aqui ó Um pedaço de pau aqui ó Pra fazer crafting table Exatamente Você faz aí Tem mais o que? Eu tenho uma dúvida Conlon Não colo não Galera Vamos falar assim Conlon e mais A gente vai fazer a nossa saída Partindo aqui de baixo Ou partindo uns por da metade O Chaves por ano No sanduíche dele Eu acho que tem que ser de baixo Porque eu quero atingir aquela ilha Pra pegar aqui no bloco É porque a ilha do meio A gente pode ir lá ativar né Sim Nossa eu não achei nada aqui de ferro Não sei o que é isso Eu achei E aí Conlon Você não coloca os ferros direito? Você é besta E aí Conlon Eu tô botando aqui Os meus ferros O Conlon tá fazendo aqui os negócios Vamos lá Vamos lá Vamos lá Porque é o último A gente perdeu Mas dessa vez Você está lá Pra gente ir com tudo Aqui ó Rapaz Galera Eu tô com suas histórias Eu não quero chamar de Camila não Nada acontece não Mas é meio estranho Um cara de 1,80m Chama Camila O Mike tem 1,80m Que mentira Eu tenho 1,80m Eu medi Sou grandão Pô pessoal Tem um palito aí pra me dar Tenho 5 Vem cá Dá um aí Dá um aí Cadê o senhor Palito É aquela dourada Aquela mulher Que a gente O Olivia é palito? É pra palitar o dente Ah não Gina É Gina Aí eu botei Pronto Dei Gina e Geno Deixa eu botar aqui Mike Você tá achando alguma coisa aí moço? Ingeno Eu achei 14 ferros Não é muito não Mas tá bom Quanto tem que ir mano aí Conlon? Eu fiz uma espada aqui Cadê o senhor? Eu já tenho uma espada já Beleza Você tem em pé Ô Mike Você tem? Tem não Tem não Mas eu quero um hein Já tá avançado aqui a ver Escreve aqui o Vitória Ele tá tentado Toma Mike Que a tradução Obrigado Ai ai galera Já sabe como vocês podem ver É bom no inglês Levante conferir a visão Do Batista hein galera Deve saber se você está gravando A visão do outro time É do Batista hein Sim Muita mudou hein Se for no carro Você não vai ver nada De lado de Looked Ball Não Sim a gente vai inverter Agora começar a inverter as visões Agora o Terry vai gravar uma E tudo mais Pra ficar mais diferenciado aí também Ó eu achei que Seis iron Tá complicado Essa iron aqui E como Bom mas a gente pode reclamar o mapa Pra quem fez o mapa Sim 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 Ô Conce Já que você gosta de ser Que dão Cadê os blocos feios Você é isso hein Eu coloquei só quatro Eu presumir já fizeram a pontinha Pro meio não né Não Não Por que tem uma lana ali na frente Não tô entendendo Se não é A gente usa a lana Pra atravessar essa vez E eles já fizeram Fizeram a pontinha Eu já tinha Tão foi iron Tão foi iron Tão foi iron Caraca verdade 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 Vai Ataca a flecha nele Vai colom Mike vai pegando iron aí Tô pegando iron Enquanto ele vai matando ele Peguei 22 já Tá querendo botar uma placa Não vai conseguir Não vai Corre Meu Deus do céu Eu vou lá Eu vou lá Vai lá que eu vou dando cobertura com flecha Ai meu Deus Eu tô não acertando ele Acertei Matei Bora 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 Cê é bom hein Pek Tô bom galera Eu já tô bom Hoje eu também tô bom Deixa eu sair dessa caverna Que eu vou me libertar Meu Deus Socorro meu Deus do céu Pek Meu Deus do céu Colo 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 Eu tô vivo Tem água colo Não tem água e não Não Ai meu Deus do céu Pera eu tô subindo agora Nossa senhora Bati um JV mas não foi suficiente Mike Mike JV tá na ponte do meio E ele tá full iron E eu só tenho uma calça moço Eita Pek Eu tô chegando agora Vou contar com as full iron Vou chambrar Vou chambrar daquele homem Bora 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 Nossa moço Tô chegando Pek Tô chegando Matei Matei Vou matar o Taí Ah Cacilda Tá tudo em Não Morri 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 Moço Cê tem carvão Tem Tem Onde cê tá precisando Meu Deus do céu Pra gente poder fazer armadura Pra gente poder ir Bota carvão em qualquer lugar Eu tenho dois iron Tô botando aqui ó Vai lá Vou defender aqui Eita tem muitos zumbi ali no meio Vai moço Vai queimando aí Que pelo jeito você não tem armadura Eu só tenho uma calça E um capacete Enfim Ai meu Deus do céu Ficou sem querer Ficou sem querer Ficou fazendo essa armadura hein Tô fazendo Tô fazendo Vou somar aquilo aqui Bote Eu vou Consegui livre ainda bem Eu vou jogar fresh nisso Vai Pek Vai Pek Consegui uma calça E uma coisa de diamante Consegui uma coisa de diamante Ai não Tô chegando em agora Tô chegando em agora Vou matar todo mundo Nossa Tem dois bater em mim Tem dois bater em mim Caraca Mas foi ótimo galera Foi ótimo Ô eu consegui Ai meu Deus do céu Eu consegui a armadura de diamante Meu Deus do céu Morre Tô fazendo Tô fazendo a armadura Matei Pô tu matou É que cê tava falando Morre Eu achei que não tava Eu tava vivendo Meu Deus do céu Tô cheio de Nossa Tô com muita coisa Ai meu Deus do céu Essa arma tá batendo em mim Por que ela não bateu em mim Eu não bateu Ai que raiva Tá Pek Essa aranha sanguinária Não precisa ser Nossa mas tava de dia Eu não É tipo uma Eita Eita Ah não Socorro Socorro Meu Deus do céu Tô pra batalha Tô chegando agora Socorro Ah não Não Cai Pek Que deu você Eu tô fazendo Minha bota Que é o último item que falta Tô indo pro meio Tô indo pro meio Ai aranha filha da mãe Pode zender pill Pode zender pill Não né Pode 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 Só não pode jogar Na perda Da 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 obsidian Sim Meu Deus do céu Tava zão lava em Que que ele falou assim Grupo dos menins Não 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 é grupo dos menins não Eu tô aqui em cima Tô aqui em cima Da Olha aí Eu tô aqui embaixo Eu tô aqui embaixo Matei Matei Eu tenho gatinho Eu tô armado Um gato Batei 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 JV morre Tô voltando pra cima Ah não Joga Pera que vou quebrar também Vou quebrar também os negócios Caraca Ai meu Deus tem uma placa aqui Tem uma placa Uma placa Ai Meu Deus do céu Magma como gigante Morri Nossa senhora Socorro Caraca Ferro Ele tem um magma como gigante Pra quem não sabe Magma como gigante É um dos bichos mais fortes Do Lucky Block Acho que o Ita era mais forte Mas enfim Ele não morre E meu Deus tem um Bob gigante também Tem um Bob gigante? Tem Tá bom Nossa eu tô prendendo o Lucky Block Socorro Nostrada Meu Deus do céu Nossa Nossa动作 Nossa senhora Nossa senhora Eu me protegi dentro do Caraca Caraca Você comecei Só um louco Nossa senhora Tá na tá loucura ali hein moço eu tô que em stack eu vou surpreender eu ia morrer ai que hum fiquei bem triste hein morre 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 nossa batista ta com um dia ah socorro o gatinha aqui vem cá gatinha sortebota ali sortebota no sorte a gente ali ó aquele gatinha é meu rodolfo ai ppp morri ppp penelope famosa sim to chegando eu ta ai mate você morreu eu to com medo por causa que o magma cube ta aqui em cima matei o magma cube ta aqui em cima o magma cube ta aqui em cima pegue cuidado vamo morrer vamo morrer moço sou eu ali eu to pensando em algum lugar pra vim pra cá tipo surpresa eu to com medo do magma cube mate ele mate ele boa moço boa moço boa moço toma go na apple toma go na apple to jogando item fora aqui meu deus do céu socorro cologe ta evadindo cologe ta evadindo não nossa mas que azar nossa moço em cima de mim é estranho ai meu deus do céu quase morri ai meu deus do céu ferrou pra mim sabe porque a minha golden apple que mark me deu tão poderosa mas tão poderosa barraquil 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 que eu vou ter que dar barraquil porque eu não morro nossa eu também não to morrer nem no void caraca né então eu não morri pro void o void eu não consegui me matar ainda bem porque essa golden apple ai ela é muito ap eu acho que tem muita diferença entre a golden apple normal e a golden apple que é a do monte que aconteceu eu peguei que eu consegui uma espada de cima aqui pode usar colo pode usar porque eu já tenho item de diamante não vai precisar mais não mas vamos usar as luck blocks peguei minha poção de velocidade agora vou chambrar ó o batista batista não é não é o mike ó o jv ó o jv só morre morre ah não morre morre matei 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 boa coisa ai ta atirando em mim ta atirando em mim ta atirando em mim galera 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 ta quei lava na ponte deles ó o jv ele escorre o queimado cara que ta batendo em mim calma sou eu ah desculpa vem 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 eu bati esse li eu bati esse li peraí que tem lava ali eles não viram droga tampa a lava bati tampa a lava surtei a flecha latinha o bolo o o o sabe que é a sorte tô vivo tô vivo mas ele não tem que ver que fosse o 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 a a velha que a o o o a o o o o o o oi? joguei meu 2021 aqui eu bati 1 wb euo bati está ali bora bora digite bote vai pei que vai morrette vamo com bloquem ashion 30 alguém temlord silventم pode eu não tenho alguem tem? colum com o que já vou fazer coloque na lava isso vamos lá vai mike vai mike Vai Mike! Vai Mike! A senhora, Mike! Eu tô tirando a lava aí! Guti, cuida das TNTs! Meu Deus do céu! Eu ia pro bloco! Nossa, eu ia pro bloco! O que eu fiz? Eu tirei na lava, a lava pegou fogo na frente e pegou fogo na TNT. Nossa, morreu todo mundo! Nossa, foi uma boa! E caraca, todo mundo morreu ali! Ele explodiu alguém! E o Batista tá full Diamond, galera! Full Diamond! Logo no começo! Bom, eu tô praticamente Diamond também, mas ele tá full! Meu Deus do céu, eu vou morrer! É o crente Diamond? Socorro! Nossa, qual não tem como salvar você, não tem água! Tá aí, eu tô vivo! Morreu, morreu! Quase que eu criei na lava! Vou dar cover, vou dar cover! Atirei, atirei! Cuidado aí, Peck! Eu tô tirando neles! Ai, Peck tá embaraz! Peck, eles tão ali embaixo, eles tão ali embaixo! Eu sim, eu tô tirando na lava pra eles não virem aqui pra cima! Peck, eu tô vi, eu já tava! Peck, eu tô na água, eu vou tirando o bloco aqui de baixo! O Terry tá na lava, o Terry cai na lava! Eu caí na água, eu caí na água! Matei, matei o Terry! Nossa, Matista! Todo céu! Nossa senhora! Ih, minha rambra, meu Deus do céu! Eu peguei que roubar a minha água! Eu roubar a minha água, ramburou agora! Nossa, galera! Nossa, eu tirei, Mike, mas eu tirei a água! Ou, peraí, ou você pegou uma água e morreu? Você tirou a água e eu tava sustentando a minha vida? Não sabe! O cara matou a própria vida! Nossa, eu tava debaixo deles acionando as luck blocks, hein! Cara besta! Ô Batista, ô Batista, ô Batista! Morre, morre, morre! Se Batista morre não, o cara virou o celular! Meu Deus do céu! Você vai morrer, Batista? Você vai morrer, você é besta? Matei! Matei o teu negócio aqui que knockback foi esse! Mike, tem alguém ali em cima, Mike? Não sei! Pega, vem cá, dá healing pra gente! Vem cá, dá healing pra gente! Vem cá, vem cá, vem! Vem pra aqui pra cima, eu mais seguro! Mike, vem pra cá, vem pra cá, vamos fazer um forte aqui em cima, moço! Tô subindo, 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 subindo! Vamo fazer um... Daí tá vindo, daí tá vindo, daí tá vindo! Léo Strondo aqui, vem Mike! Vamo fazer um Léo Strondo aqui! Léo Strondo, forte! O monstro! Vem, monstro! Vem, monstro! Frango e batata doce! Sim, sim, frango e batata doce, sei lá, o quê? Whey? Whey Protein! Vô, boa! Cadê o Colo? Vem cá, Colo! Tô aqui, tô aqui, meu Deus do céu! Falei, vai acontecer! Vai acontecer embaixo, tá aqui embaixo, Colo! Vem pra cima, Colo! Vem, vem, Colo! Vem, que Deus que eu vou! Vem, Colo! Que a ilha deles mesmo? Esqueci! Brincadeira, deles é azul! Olha a bandeira azul! Tô mais doido com o véi! Ah não, meu Deus do céu, socorro! Meu Deus! Ai meu Deus! Vou falecer, vou falecer! Vem quem tá falecendo! Colo, Colo! Tenho água, tenho água! Meu Deus, socorro! Morri! Nossa, Colo morreu a um bloco da minha água! Juro por tudo! Eu vi! Vou só nascer desloquebloque tudo agora! Ninguém me segura não! Cê é louco! Eu sou é louco! Tem loquebloque separado pela ilha, Mike! Mas sou eu, calma! Eu vi, mas eu não achei um... Mas é muito ruim de acessar! Acessar? Dá pra não ter loquebloque! Pelo, eu tô chegando! Um bloco de ouro, mas caiu! Não cai não! Ô, Peck! Estão neles, eles não querem vir, Peck! Será que eu tenho estratégia? Galera, mas o vídeo vai ficando por aqui! Espero que tenham gostado desse vídeo! Se você gostou, deixe um favorito! Até o próximo episódio, que dessa vez vai ser louco, hein! Falou, galera! Falou, galera! Falou, galera! Uh!